Olá pessoal, hoje é dia 12 de abril de 2024, estou passando por aqui para poder agradecer a cada um que já colaborou na Rifla, no PIX, na Vaquinha, mas estou aqui também para poder externar um pouquinho da minha preocupação faltam 8 dias para começar o meu processo de viagem e não cheguei nem na metade das arrecadações e é algo que tem me preocupado muito, eu estou pedindo a cada um de vocês que ainda não colaborou que puder colaborar muitas vezes, até mesmo compartilhando, você que já colaborou financeiramente me ajudem compartilhando galera, eu preciso muito passar por esse procedimento em Goiânia tenho sentido muita dor na vista, é dor que ninguém aguenta, eu não desejo para ninguém o que eu estou passando então se você puder compartilhar, compartilha, aí na build do meu Instagram tem o link da Vaquinha também na publicação fixada tem o link da Rifla, tem meu PIX, então vamos juntos gente, vamos juntos eu conto com cada um de vocês, algumas pessoas já estão me ajudando, algumas pessoas estão ajudando no compartilhamento outras pessoas estão ajudando também, muitas das vezes orando pela minha vida, então me ajuda galera vamos juntos nessa, eu serei grato a cada um de vocês, um forte abraço a todos, tem oito dias pela frente e eu espero que nesses oito dias